Música 1, 2, 3 Salve amigos ligados na TV Babitonga Começando agora mais um programa Mundo da Luta Estou com o Perônio aqui Perônio, o que vai ter hoje no programa Mundo da Luta, Perônio? Então, Paulo, esse final de semana que passou aí Tivemos a cobertura de um dos maiores eventos de Jiu-Jitsu do Sul do país Que é a Copa Brasil de Jiu-Jitsu do Sul do Sul No Sul do Sul do Sul para o Mundial E tivemos aí vários atletas, várias crianças se destacando dentro desse evento Um destaque aí para a equipe da Nova União No Absoluto Juvenil Que ficou com os três primeiros lugares do pódio E dentro do mesmo evento a gente fez várias entrevistas também Com alguns professores E também alguns alunos destaques lá Algumas crianças lá E foi bem bacana aí E começando o programa do primeiro bloco de hoje Entrevista com o Henrique Pelé O faixa preta da Nova União Joinville Que é uma entrevista um tanto quanto polêmica Confira aí a entrevista do Pelé E logo em seguida as outras entrevistas e as primeiras lutas do campeonato Solta na tela aí Estamos aqui na Copa Brasil de Jiu-Jitsu Kids Com o Pelé, parceiro nosso aqui do programa já Vem com quantos atletas hoje aqui, Pelé? Eu vim com nove atletas Como eu montei uma academia há pouco tempo Agora que eu comecei o projeto com crianças Eu vim com nove crianças aí Para representar aí o time e a família Show de bola E Pelé, falei para nós a importância aí De um campeonato desse De estar sempre incentivando as crianças Não só no esporte, mas também na vida Cara, excelente iniciativa do Perônio As crianças é o nosso futuro do esporte E tomara que aí sim Nós possamos ter faixa preta com o tempo As crianças estão começando agora com 5, 6 anos E quem sabe chegar aos 20, 25, 30 Aí sim você faixa preta Porque hoje em dia está difícil A gente está querendo um subjetivo de Jiu-Jitsu Bem polêmico aí o que o Pelé falou O que que é, Pelé? Você está falando que tem muito ninguém aí Botando faixa na cintura Sem estar a ter a graduação certa? Cara, todo mundo sabe Eu sou polêmico, não tenho vergonha de falar Eu sempre falo mesmo O que está acontecendo na cidade Às vezes, até Joinville mesmo Está complicado Você fala que é de Joinville Às vezes você achacota no Jiu-Jitsu Por quê? Agora, está virando Desculpa que eu falava Uma prostituição As pessoas entram na academia Um dia e são seus alunos Passou um tempo Ele é teu adversário Assim, ele é branca Daqui a pouco ele é preta Ele é marrom Ele é roxo Ele vira teu adversário Então é difícil de você entender isso Cada um Eu, como comecei criança Eu ganhei todas as faixas Mas tem gente que começa adulto Lógico Tem um certo tempo Mas tem gente que com 4, 5 anos Já é faixa marrom Ou preto Eu mesmo tenho uma experiência Que um rapaz que está dando aula em Joinville Ele, eu sou faixa roxa Ele pegou a faixa roxa E há 6 meses atrás Já está com 2 graus na faixa roxa Cara, é muito complicado O critério está sendo usado Eu não sou mestre De ninguém Mas eu estou vendo até gente Que acabou de ganhar preta Graduar a faixa preta De acordo com o que me foi informado hoje Até que eu não tinha lido isso Antigamente eram 2 graus Para se graduar uma faixa preta Pelo que eu sei também Isso é o certo Hoje o que eu estou sabendo É 1 grau Que pode graduar a faixa preta Ou seja O cara acaba de ganhar preta Já faz a alta preta Então eu não sei qual que está sendo usado Eu não sei se a confederação está fazendo isso Se a confederação está fazendo isso A gente tem que respeitar Porque é o órgão máximo Mas Como eu venho treinando desde criança Na minha época não era assim É isso aí pessoal Fica o recado aí Que como o esporte vem crescendo muito Também vai crescendo muito oportunista aí Então você procure um professor graduado Um professor que Uma academia que seja confederada A CBJJ Que seja uma academia idônea Né Pelé? É isso aí galera A gente tem vários excelentes professores na cidade Então cada um é só procurar Como o Pablo falou Existe muito oportunista na cidade E a gente tem que acabar com isso Eu já conversei com alguns faixa preta Sempre posto bastante coisa Alguns curte Alguns falam Outros tem até medo de falar Mas eu Como não tenho um rabo preso com ninguém Eu sempre falo Vamos levar o jiu-jitsu a sério E Pelé Não é só em Joinville que acontece isso Eu estive conversando no programa passado Com o Marcelo Brigadeiro Lá no Spartan MMA Ele disse que lá em Balneário Camboriú Na região ali de Balneário Camboriú Também acontece muito Não só no No extra Na luta livre Que é a modalidade dele Mas também no jiu-jitsu Então Eu vou Pelé Já fica convidado pra ir lá no programa Nós vamos fazer um programa Vamos debater lá no estúdio sobre isso aí Vou trazer Vou levar vocês Mais alguns faixas pretas aí Pra nós conversar mais sobre Mais ao fundo sobre isso aí Não Excelente É uma boa oportunidade Até pra que todos possam argumentar Até pra não falar assim Ah um é grosso Se o outro xinga Então a gente vai ter A TV Pra todo mundo debater E ver o argumento de cada um De repente o argumento dele Pode servir pra algumas pessoas E pode até servir pra mim O argumento que ele vai me Vai me argumentar Ele vai me dizer Eu posso aceitar ou não Como a população É isso aí Vocês fiquem ligados Que daqui a alguns dias No programa Nós vamos fazer um debate lá Valeu Pelé Obrigado Valeu Valeu Tchau 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 Tchau